Olá pessoal, Marcos Balieiro com mais um vídeo para vocês. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou tirar uma dúvida aqui da Pathy. Ela falou o seguinte, vocês lembram daquele trabalho que eu fiz colando a placa de isopor com aquela cola extra forte, pronta para uso e faço a aplicação da GuardFix? Então, ela me fez a seguinte pergunta, vamos lá. Ela falou Marcos, Olá Marcos, boa tarde. Estou pensando em comprar essa cola para colar isopor nas telhas porque não estou encontrando a C5 meu e quando encontro o preço não está cabendo no orçamento. Por favor, você pode dizer se depois de um mês que você colou, aplicou a cola ali, colou a placa de isopor elas estão coladinhas ainda. Então pessoal, eu vou mostrar que sim, está colada, está bem presa, como eu falo para vocês. Uma cola aí que a gente vê que dá certo é quando passamos, levamos a placa lá em cima, demos uma leve pressionada e ela para grudada e ela não desgruda. E depois que dá o tempo de cor e seca, vocês vão tentar retirar e ela não sai. Ela só sai quebrando. Ou seja, a placa vai sair e mais uma parte do isopor vai ficar grudada lá. Então, essa é uma cola boa que dá para fazer esse tipo de trabalho. E se elas estão coladinhas ainda, deu tudo certo. Essa cola, e se essa cola é boa mesmo? Bom, pelo que eu vi aqui, é uma cola boa. É uma cola aí em custo-benefício muito boa. Vocês encontram em home center, casa de material de construção. Os produtos da Dry Leves, a cola C5000, a cola C6000, excelente colas. Posso falar para vocês que são excelentes colas, principalmente a C6000. Pensa numa cola boa, 3 minutos. Pessoal, então são colas aí, principalmente a C6000. Vocês podem colar em qualquer material aí que ela vai bem. Ela tem uma ótima aderência. Então é isso aí, pessoal. Eu vou retirar lá, mostrar para vocês a resistência, a aderência dela, como foi que ficou. Depois eu vou colar mais uma placa aqui só para dar um tchan aí, para mostrar para vocês como fazer a colagem. E se vocês também fizerem uma armação e colar por baixo, o resultado vai ser melhor ainda. Pode ser uma armação com ripões ou com montantes. Eu vou uma hora terminar de colar aqui direto nessas telhas de fibra de cimento. E depois, mais para frente, eu vou fazer uma armação por baixo. E vou fazer um outro trabalho por baixo. Então, quer dizer, o calor dessas telhas não desce mais aqui. Porque vai ficar uma camada dupla aí. Muito boa mesmo. E fazendo afastado das telhas, o resultado é melhor. Beleza, pessoal. Então é isso aí. Vamos lá. Eu vou tirar essa dúvida da Pathy aí. Bom, pessoal. Vamos lá. Eu vou retirar essa placa aqui e vamos ver a resistência. Como que ela ficou colada aqui em cima na telha de fibra de cimento. Eu vou aproximar a câmera mais aqui. E vamos lá. Bom, vamos lá. Olha. Olha aqui. Dá para ver já, como em outros vídeos com colas boas, que a placa não desgruda. Ela vai quebrar. Veja. Está aqui, ó. A placa não saiu por inteira. Ela quebrou. Mas ficou uma parte dela grudada na cola. E nem a cola soltou da telha. Olha só. Viu, pessoal? É isso aqui, ó. Que eu falo. Ficou bem grudado. Depois eu vou fazer um outro trabalho aqui. Então, eu vou retirar essa placa inteira. Que eu vou colocar uma placa mais grossa. Uma placa de 3 centímetros. Bom, pessoal. Veja só. Perfeito. Ficou bem grudada. Bem colada. Então, espero ter tirado a dúvida da Pathy aí. Quanto se a placa ficou bem grudada. Viram? Tanto é quando eu fui puxar, quebrou a placa. Ela não soltou com facilidade. Tanto é que também a cola tem uma excelente aderência na placa de isopor. Que ficou o pedaço da placa de isopor aqui em cima. E agora eu vou mostrar para vocês rapidinho ali, para o vídeo não ficar muito longo, como fazer a colagem direto na telha de fibra e cimento. Lembrando da limpeza. A telha está limpinha para fazer esse trabalho. Vamos lá. Que ela tem uma boa consistência. Não é aquela massa ou cola que fica pingando, escorrendo. Então, vocês vão fazer apenas isso aqui. Vocês vão passar uma certa quantia na telha. Apenas nas pontas e no meio. Agora, vamos vir com a placa de isopor. Bom pessoal, eu tive que fazer um recorte lá, para encaixar ela aqui. Bom pessoal, como eu falei para vocês, vocês vão fazer isso aqui. Vou levar a placa, pressionar, deu uma pressionadinha, ajustou, pode ajustar junto com essa daqui, porque depois eu vou seguir a mesma aqui. Pronto. Ela vai parar grudada. Então pessoal, é esse o trabalho que vocês vão fazer. Então pessoal, é esse o trabalho que vocês vão fazer. Ok? Isso aí. Não tem segredo. Bom pessoal, tá aí. Tirei essa dúvida rapidinho da parte. Ela perguntou se as placas estavam bem coladas e bem grudadinhas. Então, estava. Essa cola aí, ela deu o resultado igual a C5000 ou a C6000. Porém, a C6000, ela tem uma vantagem, ela é flexível. Essa não é, ela é rígida. Então, tem essa diferença aí. Mas, na parte de grudar na telha de fibrocimento, deu certinho. Pessoal, esses trabalhos aqui são úteis aí, principalmente para as pessoas aí que moram em periferia. Moram aí em casas humildes, moram aí em casas humildes, que não tem laje e nem forro. Está apenas ainda na telha de fibrocimento. E essa telha aqui, quando chega o verão, só quem mora nessas casas sabe o calor que é. O cômodo vira um forno. Então, fazendo esse trabalho de isolamento térmico com placa de isopor, eu uso aí uma placa de 3 centímetros para fazer esse trabalho, como eu fiz aqui. Não vai resolver aquele problema do calor assim, em ambiente, que vai continuar quente. Mas, aquele calor que desce das telhas, quem mora nessas casas sabe. Pode até deixar aí no comentário o que você sente e a cabeça de vocês queimando, ó, quente. Só um pouquinho que eu fiquei ali, já estou com a cabeça aqui, o boné, quente. Então, o isopor, ele vai reter. Não vai deixar o calor passar para baixo. Agora, se vocês fizerem um trabalho aí, afastado das telhas, por baixo das vigas, então vai ter um resultado melhor ainda. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe o seu like, se não se inscreva, inscreva-se e ative o sininho de notificações. E, é claro, compartilhe esse vídeo aqui para ajudar mais pessoas. E é isso aí, pessoal. Estou à procura de mais colas boas aí para ajudar vocês. Aparecendo, com certeza vou estar fazendo vídeo aí para vocês. Vou lá. Fui.